Fala galera, Daniel do canal VCT Tecnologia chegando com mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que sim. É inegável que a briga entre os navegadores está acirrada e dessa vez quem lançou o seu próprio navegador de forma inteligente é o Opera. Você já usou o Opera alguma vez? Se não, talvez você considere usar a partir de hoje. Pois nesse vídeo eu vou mostrar como esse navegador novo do Opera está muito interessante e muito bom para a sua produtividade. Então fica comigo até o final porque eu vou te apresentar tudo o que o Opera está trazendo de novidades com este novo navegador. Mas antes, claro, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e deixa aquele joinha para ajudar a gente a continuar trazendo mais vídeos de qualidade como esse para vocês. E sem mais informações, bora! Bom, você vai entrar aí no site opera.com, eu vou deixar esse link aqui na descrição para facilitar para vocês. E uma vez que vocês estiverem aqui dentro, aqui dentro ele já vai te mostrar aqui o que ele traz de novidade, né? Um pequeno vídeo aqui onde você pode ver as novidades que ele traz, mas aqui embaixo também tem tudo o que ele vai trazer aqui de novidade, tá? Mas eu vou mostrar isso aqui nesse vídeo para vocês. Então a primeira coisa que vocês devem fazer é clicar aqui embaixo agora. Ele vai automaticamente aí começar a fazer o download do instalador. E você vai seguir os passos até fazer a instalação normalmente do Opera. Em seguida você vai acessar o Opera. Uma vez dentro do Opera, essa é a cara desse navegador. Como vocês podem ver, se você alguma vez já usou o Opera na vida, você pode ver que está bem diferente, né? Já de cara você percebe a diferença. Eu já tenho alguns aplicativos que eu programei aqui e deixei com a minha cara, tá bom? Mas claro, você verá uma tela parecida e semelhante a esta que você está vendo. E a gente vai começar a ver aqui as principais diferenças desse navegador. Antes de começar, é importante deixar claro que essa é ainda uma versão beta, uma versão de desenvolvedor. Então provavelmente no futuro eles lançarão outra versão mais estável desse navegador. Mas por enquanto você pode aí baixar e utilizar para ver o que você acha do navegador Opera. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vê de mudança logo de cara, né? É esse bloco aqui, né? Essa área de trabalho, tá? Provavelmente o seu não virá com esse papel de parede, porque eu modifiquei também para fazer alguns testes aqui. Mas olha que legal a primeira mudança que a gente vê aqui com o Opera. Eu vou pesquisar alguma coisa referente a navegadores, ó. Navegadores mais usados, tá? Então eu fiz essa pesquisa. Como vocês podem ver aqui, ele vai me abrir uma série de sites falando sobre os navegadores, navegadores mais usados, enfim, tem uma infinidade. E vocês podem ver aqui em cima que está uma guia, certo? Quando eu fizer uma pesquisa, vou abrir um novo link aqui. Olha que legal a mudança que acontece. Ele vai dividir para a gente em blocos que tratam do mesmo assunto. E ele vai manter isso através deste pininho aqui da cor, no caso dessa pesquisa, da cor azul. Então tudo que eu for abrindo aqui referente a este assunto, ele vai manter todos neste bloco aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar um novo assunto. Por exemplo, ele abriu um outro tópico, certo? E agora eu vou abrir uma nova guia. E vocês percebem que ele agrupou agora em um novo bloco de cor vermelha. E todas as pesquisas que eu fizer referente a este assunto, eles serão mantidas no mesmo bloco. E dessa forma, eu clicando aqui no início do bloco, na corzinha, ele vai agrupar tudo e manter isso de forma mais organizada. Se você for como eu, que gosta de organização e manter as coisas todas agrupadas no mesmo assunto, isso aqui é muito interessante e muito bacana. Isso vai te ajudar bastante a ter uma melhor produtividade. Então essa é a primeira mudança que a gente vê aqui no navegador e é bem interessante. Agora a outra mudança que também é muito bacana e muito legal é nessa barrinha lateral à esquerda, onde você tem a conexão direta com o ChatGPT. Você clicando aqui, basta você fazer o login na sua conta. Você também tem a opção do Chatsonic. Se você não conhece ainda o Chatsonic, eu fiz um vídeo já explicando o que é o Chatsonic e como ele veio concorrer com o ChatGPT, é uma alternativa muito bacana e gratuita ao ChatGPT. Eu vou deixar o link na descrição e vai aparecer um card aqui em cima, em algum lugar. Você depois pode dar uma conferida se você quiser. Você também tem a opção de conectar o seu Facebook Messenger, tá bom? Você tem o WhatsApp Web e o seu TikTok. Mais aqui embaixo você também tem um reprodutor, onde você pode conectar ouvindo música e no seu reprodutor de música favorito, né? Tem o Apple Music, o Deezer, Spotify, enfim. E as outras opções que você pode logar a sua conta aqui para escutar a música enquanto você faz as suas atividades, tá bom? Então, aqui mais embaixo em Meu Flow, isso aqui também é muito bacana, você pode baixar o navegador Opera no seu celular e dessa forma você pode fazer transferências de arquivos e mensagens do seu celular para o seu computador através desta opção, sem a necessidade de baixar um terceiro aplicativo. Então, isso é muito legal. Então, basta você baixar o Opera, você vai vir em Conectar seu telefone, você vai fazer a parametrização e dessa forma você consegue fazer transferências de arquivos, fotos, vídeos, tudo através desta opção diretamente do navegador. Isso é muito bacana, dessa forma você não precisará mais utilizar cabos USBs para fazer as transferências. Isso é muito legal e muito interessante e aumenta muito a sua produtividade, tá bom? Então, tem mais algumas opções aqui de marcadores, histórico, downloads. Agora, mais aqui nesta barrinha de cima, você tem principalmente aqui as extensões que você poderá baixar. Basta você vir aqui nesse cubinho aqui, você vai gerenciar extensões. Ele tem aqui em Obter mais extensões. Então, quando você clica lá, você tem aqui todas as extensões que ele já vem por padrão. Porém, se você quiser, você pode pesquisar por extensões e baixar extensão, uma extensão, por exemplo, que você não encontrou aqui e que você poderia utilizar no Google Chrome. Ele também aceita, por exemplo, essa extensão aqui, Global Speed, que eu utilizo. Eu não encontrei aqui, mas eu baixei e a utilizo normalmente através do Opera, tá bom? Então, você pode baixar várias extensões para que você deixe a sua produtividade ainda mais elevada. E aqui você tem, nesta casinha aqui, você pode entrar para sincronizar, tá bom? Você pode sincronizar os seus dados e, dessa forma, deixar as suas contas todas sincronizadas. Você tem, nesta opção aqui, os ajustes que você pode fazer. E isso é bem legal, eu achei, porque você pode deixar, tanto no tema claro quanto no tema escuro, um determinado site que não tem o tema escuro. Por exemplo, vamos imaginar que este site aqui não tem o tema escuro. Vou até botar aqui para vocês, tá? Ele provavelmente virá desse jeito, né? No tema claro. Se você gosta de utilizar o tema escuro como eu gosto, basta você modificar e o site automaticamente será alinhado com o tema escuro. Isso é muito bacana, isso é muito legal e fica a seu critério se você quer usar ou não. Mais embaixo aqui, você tem também as opções de modificar papel de parede, tá? Eu já fiz aqui algumas modificações. Você tem algumas modificações. Você pode, inclusive, adicionar o seu próprio papel de parede ou obter mais papéis de parede. E você tem outras configurações aqui ao lado que você pode modificá-las, adicionar-las ou retirá-las para melhorar a sua produtividade. Então, você pode exibir o Speed Deal, Notícias, Meteorologia, o Prompts de AI. Isso é bem legal. Serviços de AI na barra lateral, AI Prompts na barra de endereço. Você pode deixar tudo habilitado como estava, você pode modificar. Você pode também modificar essa barrinha lateral. Você pode deixá-la sempre visível, escondê-la, ocultá-la automaticamente ou ocultá-la simplesmente. Aqui você muda mais algumas coisas. Esse modo cristalino é bem interessante também, uma novidade. Ele define melhor os vídeos em todos os sites. Então, quando você assistir um vídeo e você está com essa opção habilitada, esse vídeo vai ter uma melhor qualidade, tanto nas imagens como também em vídeos. Isso é bem legal, isso é bem bacana. Então, você tem aqui também uma VPN, que você pode configurar aqui da maneira que você achar melhor. E você pode tornar o seu navegador Opera padrão. Mas lembrando, claro, que o Opera ainda está na versão de desenvolvedor. É para testes. Então, você pode optar por utilizar o seu navegador Opera ou não, ou esperar uma versão mais estável. Mas eu estou utilizando já tem alguns dias. Está bem legal, está bem bacana. Eu acho que até mais rápido em alguns aspectos do que o Google Chrome. Mas eu quero saber de você. Você utiliza ou já utilizou alguma vez o navegador Opera? Se sim, você tentaria utilizar esta opção nova que traz esses benefícios que eu mostrei aqui para você. Qual navegador você utiliza aí na sua casa para o seu trabalho e para o seu lazer? Comenta aqui embaixo, deixa no comentário que eu quero saber a sua opinião sobre este vídeo e este navegador que está prometendo trazer muitas coisas interessantes com relação ao nosso Google Chrome. E se você gostou e se este vídeo foi útil para você, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e deixa aquele joinha para o YouTube entender que este vídeo é legal e recomendar para mais e mais pessoas. Pode ser que o seu amigo ou a sua amiga esteja interessado em um navegador inteligente e este ópera pode ser útil para ele, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos, um abraço e tchau!